Minha princesa, tração do meu viver, coisa linda Minha boneca, hoje eu vou te dar prazer Até fizer chegar, até fizer chegar, até existir Hoje eu sou tu e eu, hoje eu vou te dar prazer Hoje eu sou tu e eu, hoje eu vou te dar prazer Vamos, traz que ser, vamos, traz que ser A calma é rua, o lençol a jovem Vamos, traz que ser, vamos, traz que ser A calma é rua, o lençol a jovem No quarto, na varanda, na cozinha, no fogão Na sala, no tapete, no sofá e até no chão Vai ser, toma lá pra cá Eu te dou, tu me das toda a mãe Imagina a liga dos campeões Sem regras somos nós Vai ser São Colo, Colo, Colo Vai ser São Colo, todo o tempo um colo Vai ser São Colo, Colo, Colo Vai ser São Colo Vamos, traz que ser, vamos, traz que ser A calma é rua, o lençol a jovem Vamos, traz que ser, vamos, traz que ser A calma é rua, o lençol a jovem Vem, traz que ser, vamos, traz que ser Obrigado.